Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de humankind aqui no canal do Wacky, é mais prazer ter vocês comigo. Vamos continuar nossa jogatina aqui, galera, no último episódio nós paramos na construção da nossa pirâmide aqui, estamos terminando nosso posto avançado aqui também. Estamos tentando coletar um pouquinho mais de influência, né, pra gente conseguir construir outro posto avançado lá em cima. E estamos também saqueando esse santuário aqui, vamos passar o turno, deixar as coisas acontecerem aqui e vamos continuar com o nosso objetivo aqui, né, galera. Beleza, esse cara aqui já pegou a grana aqui, né, em particular eu vou ativar, não seleção múltipla, a autoexploração dele, ativa a autoexploração aí, maravilhinho, né, deixei ele explorando aí. Ele achou aqui pedra preciosa, bacana, a gente já tem um ebano ali, legal. Isso aqui ainda falta dois turnos pra ficar pronto, poderia ativar você também, mas eu realmente quero que você espere aqui, que você ou eu vou colocar aqui pra gente crescer o que seria uma cidade mais rápida. Por enquanto eu só posso ter duas cidades, tá vendo, galera? Você controla uma das duas cidades possíveis que pode ministrar simultaneamente, sem nenhuma penalidade aplicada, né. Mais dois no limite cidades como valor base, né, é o que eu tenho aqui que pode, que eu posso ter no máximo, né, galera. Ah, iris, olha, iris. Provações unidades pra quem? Coisas que eu não sabia. Isso aqui leva pra ele, né. Ah, legal, não sabia usar aquele painel ali. Legal, galera, vamos continuar explorando aqui, né. Seria interessante, seria interessante descobrir o que tem aqui mais pra baixo? Seria? Seria. Acho que seria, acho que a resposta é sim, seria. Vou entrar aqui e já não pode fazer mais nada, porque quando a gente entra no rio, é isso que acontece. Tem um exército que tem atividade, você vai simplesmente aguardar, vamos terminar o turno. Não tem muito o que fazer a não ser passar os turnos aqui, né, até a tecnologia acontecer, até outras coisas desse tipo acontecer. Esse cara tá explorando ali, deixa ele explorar automático, ele achou algum recurso ali que a gente não sabe o que é. Isso aqui ainda demora um tempo. Ah, esse posto aqui ainda não terminou. Cara, pensando bem, isso aqui eu não vou transformar em cidade, não. Isso aqui eu vou colocar como anexo desse cara. Não quero que você se torne uma cidade, não. Não quero, não quero, não quero. Não tenho ponto suficiente, então não vai me mostrar como que eu posso usar isso, né. Eu quero mover você, por favor, venha... Venha pra cá. E daqui pra cá, pronto. Ok. Vou andar com você aqui pra cima, porque de repente esse aqui é um território a ser anexado, né, galera. Por enquanto não é, por enquanto tá tranquilo. E isso tá de boa. Poderia matar esses caras aqui pra conseguir um pouquinho de comida e tal, não sei o que, mas não é necessário. Aqui ainda faltam alguns turnos aqui, né, pra que a gente consiga completar a população a cada sete. Nossa produção tá bacana, né. E nossa estabilidade tá voltando a 100 e daí... Galera, tem que prestar muita atenção na estabilidade. Todo distrito que você constrói, com exceção de alguns caras, tá. Com exceção de algumas civilizações, algumas culturas, você pode construir um distrito sem machucar a sua... Sua estabilidade, tá. No restante, tudo você gasta muita estabilidade por conta disso. Vou movimentar pra cá. Eu vou saquear isso aqui. Simplesmente não sei o porquê eu não saquear isso aqui, tá. Isso aqui vai dar grana. Definitivamente vale a pena. Você ainda pode movimentar mais uma vez? Movimenta pra cá então. Talvez eventualmente a gente quer um posto avançado aqui. Mas talvez eu anexe ele com esse cara aqui também. Por isso que eu me impressiono. Tá rolando? Prazer os deus, um pouco de privacidade. São cientes. São cientes. Ah, ciente. Beleza, ok. Tá rolando aqui, saco de escritura e população. Beleza. Ah, focar no mapa. Abreta isso, quando possível, a bionautificação irá focar a cama. A gente social, tá. A gente faça isso, por favor. Deixa eu vir pra cá. Vou continuar andando aqui um pouquinho. Deixa eu descer aqui, eu não sei o que tem aqui pra baixo. Eu não sei o que tem ali, tá vendo, galera? Deixa eu tentar revelar aquela parte ali. Bacana. Deixa eu ver o outro carinha aqui. Esse carinha aqui. Vamos trazer ele pra cá. Pra cá. E daí a gente entra, por favor, aqui no rio. Caba a movimentação quando a gente tá no rio, né? O que eu quero é simplesmente anexar ele à nossa cidade ali, tá, galera? É isso que eu estou procurando fazer. Nosso posto avançado terminou, o que significa que nós já estamos explorando isso aqui ao redor, né? Qual que é o problema, galera? O problema é que eu não consigo construir distritos aqui ao redor, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer aquilo lá como um anexo da nossa cidade. Então, galera, como que a gente faz isso, né? Eu tenho que clicar aqui, ó. Um. Aqui vai abrir a lista a qual eu posso anexar esse cara. Eu poderia anexar ele à Kerma. Contudo, eu preciso de 30 de influência. Enfim. Não sei. Então, a gente tem que esperar os 30 de influência aí, tá? E é uma coisa que eu não lembrava. Mas, definitivamente, nós queremos anexar esse cara à nossa cidade principal aqui. Porque daí toda a produção, tudo que é gerado aqui vai contar pra ela, tá, galera? Isso é maravilhoso, né? Principalmente porque esse lugar, essa cidade aqui, ela está posicionada em um lugar que tem bastante produção desse lado. Não tem tanta comida assim. Já esse cara tem produção desse lado, ok? Maravilhindo, né? Mas, desse lado aqui, ele só tem comida, né? Então, é muito interessante a gente fazer o que a gente está fazendo ali, tá bom? Beleza, né, galera? Perfeito. Infelizmente, tem ainda muito aqui do que a gente possa fazer. Vamos simplesmente passar o turno. Tecnologia de Domesticação pesquisado. Isso é maravilhoso. Façanha do mundo realizado. O que que é? Você conquistou o seguinte façanha. Descubra o Kauá. Onde ele está? Uh, aqui embaixo. Legal, legal. Quando você descobre que você ganha alguns bônus ali, outra coisa que você pode ganhar bônus é se você construir uma cidade aqui próximo a esses caras, tá, galera? Então, é bom ter isso em mente, né? Beleza. Deixa eu ir aqui em você. Em particular, adoraria chegar aqui de uma vez por todas. Vamos tentar chegar lá. E daí nós vamos colocar esse cara dentro da cidade, né? Ok? Cheguei aqui. Eu consigo transferir você já. Tá aqui, galera. Dissolver unidades, tá? Eu nem precisaria chegar aqui. Eu só precisaria estar no território. Tá aí uma coisa que eu não lembrava. Você tem que estar na cidade. Então, vamos clicar aqui e vamos dissolver essa cidade. Repara aqui, galera. Tem um de população, tá vendo? Eu vou dissolver essa unidade aqui. Olha só. Clico nela. Dissolvo. Tem certeza? Tem. Tá? Nem sempre é a melhor coisa de se fazer. Agora eu tenho dois de população. Vamos colocar aqui duas pessoas fazendo... Trabalhando em comida, né? Dois de dois. Eu não posso ter mais pessoas aqui trabalhando em comida. Uaca, como que aumenta isso? Você tem que construir algum distrito rural, tá, galera? Aí você consegue fazer isso. Perfeito. E além disso, nós temos 30 aqui de influência. Então, vamos anexar isso aqui. Right away. Anexamos. Significa que a população que tá ali agora trabalha, né? Aqui nessa região, que é maravilhindo. Inclusive, eu posso colocar... Trabalhando em mais comida aqui, pra que a gente cresça mais rápido, né, galera? Outra coisa importante é que a partir de agora, nós podemos construir aqui coisas ao redor. Em particular, uma das coisas que nós podemos fazer... Distrito Agrícola, Piranha de Maomé, Rancho de Cavalos. Podemos fazer um Rancho de Cavalos aqui, ó. Tá vendo? Coisa maravilhosa. E explorar o Rancho de Cavalos, quer dizer que a gente vai ter cavalo. A gente vai ter mais dois ali de ciência. A gente vai ter tecnologia. A gente vai ter um monte de coisa. Então, por favor. A gente quer construir isso logo depois das pirâmides, né? A gente vai levar seis turnos ali pra conseguir construir esse negócio depois das pirâmides, né, galera? Então, beleza, né? Aqui, basicamente, tudo feito. Você... Eu tô quase ligando o Auto Explorer com você também, pra ser muito sincero. Ali não tem grandes coisas, mas de qualquer forma eu vou atravessar isso aqui. Lembra que andar... Dois carinhas, né? Eu deveria... Ah, já foi. Ah, troca de turno. Ok? Ah, tem que escolher a pesquisa. Ok. É verdade. É verdade. Calendário não há uma ideia. Defesa da cidade não há uma ideia. A gente pode fazer guerreiros. Mas, mais importante, eu quero isso aqui, porque isso aqui vai me dar acesso à madeireira. E a madeireira é simplesmente muito bom pra gente, tá, galera? Então, abre aí. Deixa eu fechar. Cara, eu preciso de um exércitozinho aqui. Onde estão meus exércitos? Deixa eu olhar. Preciso de um carinha. Acabei de lembrar de uma coisa, galera. Um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo. Não tem ninguém perto. A gente não tem ninguém. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou... Desconeir esse cara pra cá. Esse cara não tem movimentação? Tem um de movimentação. Um pouco. Muito sincero. Um é bem pouco. Vou mandar um pra cá. Elis, o aliris. Eu consigo... Poderia mandar ele andar lá pra baixo, mas tudo bem. Você tem dois de movimentação ainda. Vem pra cá. Vamos só olhar o que tem aqui. Consigo sair? Consigo. Beleza. Acabou a movimentação, né? Perfeito. Perfeito. Vamos terminar o turno. Let's go, galera. Quase lá. Carpintaria quase pronta, né? Aqui não tem muito que eu posso fazer. Vamos pra cá. Vamos explorar essa região aqui, galera. Pra ver o que que dá, né? Esse cara aqui, por favor, venha... A gente vai precisar trabalhar esse lugar aqui, tá, galera? Vai precisar cortar madeira, enfim. Pra aumentar a nossa produção aqui. Quatro turnos pra você chegar aqui. Uau! Até aqui quatro turnos. Até aqui quatro turnos. Até aqui cinco turnos, né? Até aqui quatro turnos. Tá. Vim até aqui, por favor. Deixa esse cara aí. Ele já tem lá o comando dele. Mas eu não consigo construir postos avançados nem nada. Então tá ótimo. Você ainda pode se movimentar. Não vou movimentar. Cara, eu vou ligar a autoexploração com você. Na verdade. A exploração, sim. Por favor. Só vai. Aqui eu já tinha explorado. Não sei exatamente porque ele andou pra ali. Mas tudo bem. Termino turno aí. Tô meio preguiçoso. Deixa eles autoexplorando aí. Tecnologia de carpintaria pesquisada, né? Maravilhindo. A gente tá crescendo aqui. Olha só. Mais população, mais tudo, né? Basicamente assim. Então, por favor, façam isso. Depois eu quero... Não, dinheiro. Eu prefiro tecnologia. Deixa eu colocar aqui. Eu quero política equilibrada. Eu quero... Eu quero mexer naquilo ali. What? Avançado. Obrigado. Eu quero tecnologia primeiro e depois disso aqui. Porque daí ele vai crescendo dessa forma. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Tá. Dinheiro é o último. Dinheiro é o último. Dinheiro. Dinheiro é o último. Dinheiro é o último. Sinceramente é. Beleza. Pirâmide Morroé. Tá ali. Vamos simplesmente terminar o turno. Não tem muito que eu posso fazer. Ah, tem a tecnologia que nós não escolhemos. Oh, não. Ah, alvenaria. Não é uma ideia. Pescaria não me funciona pra nada. Roda. Não vai me trazer qualquer coisa. Irrigação é bom. Irrigação é bem bom. Porque mais dois de alimento em rio. Em particular. Deixa eu até olhar. Aqui tem rio. Não tem com alimento. Ah, essa região aqui tem um pouco de alimento com rio. Ah, aqui eu poderia fazer um distrito de comida. Bem aqui. Ah, e pra esse lado aqui eu aproveito a produção. Então, desse lado aqui produção. Pra cá comida. Porque eu tenho rio ali. Desse lado aqui também produção, né? Porque, enfim. Elis, o arilis. Inclusive. Aqui tem que ser um distrito de produção, né? Pra aproveitar essa produção aqui. Ainda pegar grana. Talvez essa pirâmide deveria estar aqui. E não aqui onde a gente colocou. Geralmente eu não tenho certeza. Mas vamos aqui pra parte avançada. E vamos pesquisar aqui. Irrigação, certo? Poderia pegar isso aqui também. Isso aqui vai liberar isso aqui que dá dinheiro, né? Comercial e tal. Isso do comercial é maravilhoso pra gente. Nós vamos precisar. Cadê o negócio de indústria? Que eu não tô vendo. Cadê o negócio de indústria? Inspeção trabalhista. Cantaria. Tá aqui, né? Uma indústria para montanhas. Para campo de pedra. E pra terreno rochoso. Pedra e rochoso. Não ajuda, hein? Madeireira. Mais um de indústria pra floresta. E mais um de indústria pra bosque. Então carpintaria já foi. Eu realmente... Eu acho que eu vou com irrigação mesmo, galera. Mas essas coisas aqui fossem mais interessantes. Mas não lembro dos fazendeiros. Não. Vamos com o calendário. Oh, não, 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 não. Eu quero... Eu me arrependi. Pronto. Aquilo ali primeiro, depois você. Pronto. Agora sim. Ok? Termino o turno. Construirmos a nossa pirâmide. Ah, eu construí ela de cá. Ah, tá bom. Tudo bem, então. Então a gente fez correto, né? Ufa. Então a gente já tem estabilidade ali, o que é maravilhindo. Eu posso construir aqui distrito de fábrica, ainda mais um de indústria. Indústria dos distritos adjacentes. Operária da cidade, posto avançado. Ok. Ah, na verdade eu quero serralheria. Cadê a serralheria? Você, né? Madeireira. Ah, eu posso colocar a madeireira ali? Posso colocar, é daqui vários turnos. Deixa o ranch primeiro acontecer. Depois a gente escolhe aquilo ali, tá, galera? Ah, todo mundo já buscou o que tinha que buscar? Ah, a resposta é sim. Já buscou. Por favor, só vai. Por aí. Os outros caras estão explorando. Deixa eles explorando aí. Quando a gente tiver condições de transformar eles em alguma coisa, nós vamos transformar. Ainda não é o caso. Por isso a gente está juntando aqui pontos de influência também, né? Ok, que é isso? Aperta pode ser feita quando o primeiro exército vier aqui. Talvez você não... Então você vai... Follow me. Quero ali, por favor. É melhor. Termina o turno. Beleza. Isso aqui está acontecendo. Tem muito que eu posso fazer. Deixa eu desativar essas coisas, galera. Essas gridsinhas aqui. Desativa aqui. Desativa aqui. E desativa aqui. Feito o quê? Nada para fazer. Só passa o turno. Tem que esperar as coisas acontecerem aqui. Nosso posto avançado. Como é que está? Está bem. Eu deveria estar protegendo ele. Porque a galera pode vir aqui destruir, tá? Um posto avançado é muito mais fácil de ser destruído do que qualquer outra coisa. Nós ainda não terminamos um rancho. Aqui como é que está o crescimento? Está bem melhor, né? Um de população a cada oito turnos. Próximo aumento de população, 51%. Então, na verdade, está demorando. Conforme vai aumentando a população, vai diminuindo a sua capacidade de crescer. O que é esperado. Deixa eu aumentar aqui. Talvez eu precise de um pouquinho de distrito de comida, né? Talvez seja a melhor opção. Termino o turno. Termino o turno, ok? A tecnologia de calendário pesquisada. O que significa que agora eu posso fazer armazéns, né? Estoca grãos e tudo mais ali que dá um pouco mais de comida, ok? Então, nós terminamos aqui. Nós poderíamos fazer armazéns aqui e aproveitar toda essa região aqui. Porque aqui tem bastante comida, está vendo, galera? Aqui, inclusive, tem um pouquinho de trocinho aqui, né? De coisa, de negócio, de isso aí. Talvez mais comida não seja uma... Vou aproveitar aqueles dois ali, né? Se eu fizer aqui, o bônus é pesado. Deixa eu ativar isso aqui, por favor. Um bônus para cá. 2, 2, 4. Acho que nessa região aqui o distrito agrícola é melhor. Inclusive, ele fala, faz aqui que dá mais 7 de comida. Talvez a gente faça um distrito agrícola ali. Mas antes eu quero... Vamos testar aqui se fosse um celeiro de animal. Celeiro de animal. Celeiro de animal. Posso conseguir em algum lugar? Posso, mas... Espera aí, não. Celeiro de animal vai me dar mais 5 de alimento por cada cavalo. Mais um de alimento por distrito agrícola adjacente. Legal, legal. Não quero isso, não. Distrito agrícola, eu quero... Cadê o negócio? Animal, armazém, cindularia. O cindularia me dá influência? Influência. Definitivamente eu quero. Influência é muito bom. Faz a usina aí. Coturno. Cindularia, perdão. Fiz o cindularia, certo? Ente. Ainda não fez. Mais um dia eu posso gastar grana pra fazer isso aqui, mas eu quero atingir a conquista primeiro, tá, galera? Então eu não vou gastar grana pra fazer isso aqui, não. Precisa daquilo ali ser maravilhinho. Você chegou ali, pegou o negócio que tinha que pegar. Por favor, volta pra cá. Só pra ali. Termina o turno. Cindularia foi. Foi. Galera, uma das coisas que eu acabei não explicando é o seguinte. Você, pra conseguir fazer uma unidade, você troca um de pop por unidades, tá? Então, spamar unidade não é exatamente uma boa ideia, porque você perde um de população na sua cidade, tá bom? Então é importante vocês entenderem isso. E você não pode colocar mais de uma pirâmide, né? Mais de uma construção por setor. Por exemplo, aqui eu consigo aproveitar essa região, né? Maravilhosamente bem. Só que aquela outra região lá eu não consigo. Isso aqui vai me dar muito mais produção se eu fizer ela aqui, ó. Então não é um mau lugar, né? Pra se colocar uma pirâmide aqui, ó. Tá vendo, galera? Só que eu não quero construir pirâmide. Em particular, eu quero aumentar um pouquinho o nosso growth aqui, que tá um pouquinho baixo. Vamos fazer o celeiro que vai me dar mais cinco de comida, tá? Eu realmente acho que o celeiro aqui é uma boa ideia. Se eu tivesse grana, eu aceleraria o processo. Se eu não tenho, então deixa assim, tá? Vamos simplesmente passar o turno. Tem que esperar as coisas acontecerem. Eu trouxe esses caras pra cá de propósito, tá? Em particular, eu quero evoluir eles. Um botão pra evoluir. Será que tem? Doidão? Talvez eu esteja doidão, né? Talvez eu esteja. Uma das coisas que eu poderia fazer é desmatar aqui os locais, né? Pra gerar produção, a la Civilization mesmo. A Civilization você faz isso também. Eu vou fazer isso. Deixa esse cara aqui. Porque assim que isso aqui terminar, né? Nós vamos transformar ele em um arqueiro aqui, né? Com três de coisas. Assim. Deixa esse cara aí. Enfim. Deixa eu pegar você aqui. Tem algum tempo ali ainda pra acontecer as coisas. Não sei o que. O cara pegou alguma coisa. Nem viu o que ele pegou. Aparentemente dinheiro ou alguma coisa assim. Mais 99 pontos ali. Curiosidade obtida. Legal. Eu preciso fundar. Seria bem... O que é isso? Mais uma curiosidade ali. Seria bem interessante a gente colocar outro posto aqui, né? E em particular, um posto avançado aqui não é má ideia. Aqui eu tenho bastante produção, né? Eu fico próximo a esse recurso aqui. Aqui também nessa região, se não me engano, tinha um lugar que eu tinha achado bem interessante. Que era aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui eu tenho 13 de comida. Muita produção. É um excelente posto nesse lugar aqui, tá vendo, galera? Talvez com esse cara aqui seja melhor pra se pegar lá. Deixa eu ver aqui do outro lado. Galera, tô olhando aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Eu quero construir um posto aqui, ó. Um posto aqui simplesmente é insano, tá? Ele tem 15 barra 8 aqui. Aqui tem 16 barra 10. Isso é verdade, né? Só que aqui tem 15 barra 8. E todo esse lugar aqui eu ainda não explorei. Então qualquer coisa que me dê aqui vai ficar bem melhor do que aqui, certo? Então deixa eu desativar a autoexploração desse cara. Eu não consigo mandar ele vir pra cá agora, mas tudo bem. Contudo, esse cara aqui também, eu quero fazer ele subir. Deixa eu ver pra onde. Se não me engano, é ali, ó. Eu quero que ele construa um posto avançado. Cadê? Onde era? Aqui? Acho que é exatamente ali, galera. Esse lugar aqui é insano, ó. 19 de comida e 10 de produção, tá vendo? Então esse cara aqui... E fora assim, né? Eu vou conseguir conectar esses dois territórios. O negócio tá pronto. Toda essa região aqui pode ser uma região agrícola, né? E toda essa região aqui pode ser uma região... De produção, tá bom? Então esse lugar aqui é muito bom por conta disso. Tem um outro lugar ali que eu encontrei, que é um lugar bem aqui. E, inclusive, eu quero que esse cara... Deixa eu desativar também a autoexploração dele. Nós vamos pegar isso aqui e depois nós vamos criar um posto bem aqui, ó. Porque esse lugar aqui, galera, ele simplesmente tem uma produção, assim... Por algum motivo não tá aparecendo, tá? Por algum motivo não tá aparecendo. Mas a produção daqui é insana. É tipo ridícula. É muito forte, tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos terminar o turno. Ele já tem alguns objetivos menores a se fazer aqui, né? Você consegue chegar aqui? Consegue. Vai lá, então, por favor. Perfeito, ok. Aqui nós já gastamos toda a sua movimentação já. A gente pegou aí, pegou 10 de influência e tal. Maravilhoso. Você vai exatamente construir um negócio aqui, né? Aqui é o melhor lugar? Eu tenho 19 barra 10 aqui também, né? O lugar aqui é melhor do que esse? Não me parece. Não me parece. Não me parece. Esse lugar aqui me parece bem melhor do que ele. Inicialmente. Aqui tá em Rio e tal. Então a gente vai construir aqui mesmo. Constrói aí, tá bom? Vai demorar um tempinho ali, né? Qualquer unidade dessas pode construir, tá galera? Isso é importante a gente ter essa noção, né? Eu ainda não sei onde vai ser minha outra cidade. Mas talvez minha outra cidade seja nessa região aqui que eu tinha mostrado pra vocês, né? Esse lugar aqui de 8 barra 16 é simplesmente ridículo. Vamos subir lá. Aqui eu tenho que entrar na água, né? Eu vou ir até aqui. Eu já revele... Isso no... Sério? Sério mesmo? Bom, mata aí, vai. Resolução instantânea. Eu vou conseguir matar tranquilamente. Perfeito. Mas infelizmente eu não consigo andar pra lá agora. Eu não consegui revelar ali pra saber exatamente qual o benefício que eu vou ter de construir isso. Tudo bem. A gente chega lá. A gente chega lá. Infelizmente entrar no rio também, no próximo negócio, a gente vai terminar o turno ali. Tem um evento acontecendo. Um morto de riquezas, né? Nós podemos fazer ele pra área militar aqui. O patrinhota para Kerma por 10 turnos. O que é isso? Menos 20% do custo de indústria de unidade terrestre. 20% do custo de indústria pra unidade naval. Legal, legal. Porque... Bom, talvez seja legal. Comercialização que vai me dar mais dinheiro. Ou isso aqui que vai dar o quê? Mais alimento. Eu quero dinheiro porque faz parte do nosso principal objetivo. Por isso que eu vou pegar dinheiro aqui. Acho... Que... Tô, né? Acho que a gente pode terminar o turno. Ainda falta dois turnos pra terminar. Perfeito. Não tem problema não. Vou começar por essa unidade aqui primeiro. Eu quero movimentar ela pra cá. Infelizmente acabou. Mas isso já começa a me mostrar que, de fato, esse lugar aqui tem um enorme potencial, né, galera? Ou será que ali ele já tá contabilizando toda? Boa pergunta isso, na minha opinião. Eu não consigo explorar ali, sério. Eu não consigo explorar dentro do mesmo negócio? E só com o distrito? Pra fazer isso? Não, né? Não deveria, pelo menos. Mas, sei lá. Tô com a impressão. Ok. Vamos no outro carinha aqui. Você, por favor, vai vir até a... A gente vai gastar muito turno pra fazer isso. Vamos por esse exército aqui. Exército em particular... Talvez a gente queira um posto avançado, mais ou menos, nessa região. Vamos entrar aqui na água e começar a ir pra lá, tá? Fiquei na água e a gente vai começar a subir. Isso tá ok. Esse cara aqui tá... Cadê? Não? What? Não tem ninguém ali esperando. Oh, não! Ah, tá bom, galera. Depois daquilo ali, nós queremos construir um desses, tá? A gente quer um marqueirinho ali só por garantia. Terminou o turno. Let's go. Terminou? Terminou. Perfeito. Perda. Ok. Seguinte. Esse carinha aqui. Vamos lá, galera. Agora é isso que a questão. Nós vamos descer o rio, né? Oh, crap. A gente tem que sair ali, né? Do rio. Vamos pra cá. Olha só. Já ficou um pouco mais interessante, né? Já ficou um pouco mais interessante. Vamos movimentar pra cá, que é uma saída só. Pronto. Esse lugar aqui é insano. Infelizmente, esse posto, se eu construir aqui, não ajuda muito, né? Aqui é bem melhor, certo? De fato, é. Ele tá sugerindo... Cara, aqui é 16, 13, né? 16, 13 cresce muito rápido. 16, 13 cresce muito rápido. E é perto desse recurso aqui, que é chato. Então, galera, a gente vai pra lá. 16, 13 me parece melhor. Sinceramente falando. Mas tem você que não se movimentou. Em particular, eu disse que com você a gente queria ir do rio aqui um pouquinho, né? A gente achou um outro negocinho. Beleza? Pega aí. A gente quer outro posto pra cá. Aqui não tem nenhum lugar que é, assim, exatamente... Uou! Uou! 22 de comida. Eu queria pegar aqui, né? Pra gente explorar essas riquezas aqui. Não, a gente quer explorar essa riqueza aqui, galera. Primeiramente, acho que aqui é 12, 9. Aqui é 11, 8. 12, 9 e 11, 8 me parece uma boa ideia. Poderia colocar aqui no meio, que daí pega tudo. Daí eu já pego as duas coisas, né? Simplesmente um posto pra pegar aquilo ali. Poderia pegar aqui também, que dá um pouco de produção. Ah... Tá, vamos pegar aqui. Constrói aí também. Esse cara ainda não conseguiu anexar, né? E, eventualmente, eu quero também andar pra essa região aqui, que tem 800 mil de comida ali. Tá, eventualmente a gente vai fazer isso. Ah... Ok, legal. Eu quero pegar você. Eu quero... Deixa eu ver onde era. Oh, no. Oh, Jesus. Oh, no. Oh, no. Vocês viram o que eu fiz? Ah, não. É 90. Eu preciso de 90 de influência por isso. Ufa. Ufa, ufa. Salvo engano é aqui, galera. O lugar, tá? Ele tem 5 de comida e tal. Salvo engano é aqui. Pode não ser? Pode não ser. Vamos indo pra lá. Ah, porque eu acho que é. Vou passar o turno? Não, né? Tem um exército sem andar, que é você. Você também, um posto aqui seria maravilhoso, né? Eu tenho 19... Ah... E depois, aqui. Pelo amor de Deus, faça isso. Ah... E, eventualmente, eu quero voltar pra cá. A gente anexar você ali. Terminou o turno! Terminou o turno. Ah... Esse lugar aqui tá pronto, né? Ah... Nós podemos anexar ele. E, de fato, é o que eu quero fazer. Ah... Isso aqui vai custar quanto? 80 de pontos de influência. Ainda não dá, né? Então, deixa esse lugar aqui progredindo. Ah... Eventualmente aqui. A gente tá construindo os poços. Depois, a gente quer simplesmente... Ah... Por favor, venha... Pra cá. E assim que der pra construir mais um negócio desse, a gente constrói. Cadê os outros caras? Você já tá no ponto aqui que eu quero. Aqui também eu adoraria construir mais um. Ah... Por enquanto ainda não dá. Na verdade, não é aqui, né? Na verdade, eu acho que o posto é aqui. Com quase certeza. Ah... Não lembro. Dorme aí. Você... Ah... Você construiu o posto. Maravilhinho. Pode voltar, na real. Vou pra cá. Esse posto aqui vai ser muito bom de anexar, porque ele tem muita produção. O que é isso? Fundação do Império. Novo. Cívico, né? Que é isso aqui, galera. Então, tem alguns efeitos aqui que eu posso fazer. Isso aqui é um pouquinho mais chato de se entender, tá, galera? Mas, basicamente, é o seguinte. Primeiro, eu gasto ponto de influência pra eu modificar. E cada um desses negócios cívicos aqui, eu posso voltar a favor de um ou a favor de outro, tá vendo? Promulgar direito divino, que traz isso pra cá. Ou promulgar direito natural, que traz isso pra cá. Qual que é a sacada? Se eu vier pra cá, eu tenho 5% a mais de ciência pra cidade oposto avançado, né? E mais 5% de estabilidade pra todas as cidades. Mas se eu andar pra cá, ó. Se eu andar pra cá, eu tenho mais 5% de estabilidade pra todas as cidades. Ou eu tenho mais 5% de fé pra todo o território, certo? Eu vou gastar ponto de influência. Não gostaria, mas acho que vale a pena. Eu vou gastar aqui, a gente vai vir por legitimidade aqui, tá? Então, modifiquei isso aqui. Não necessariamente você quer mexer num monte aqui. Tem algumas coisas, salvo engano, que gasta um pouquinho de estabilidade. Mas, por enquanto, ali tá ok. Tá tranquilo em relação a isso. Passamos. Tecnologia de irrigação. Legal. Estrela desbloqueada. Qual estrela foi desbloqueada? Qual estrela? Qual? Foi essa aqui? Os expansionistas? A gente não sei. Alguma coisa aí foi desbloqueada, ok. A gente ganhou uma estrelinha ali, maravilhoso. Eu não tô entendendo. Foi a de tecnologia mesmo, né? Ah, se eu pegar 7 de tecnologia, eu ganho mais glória ainda? E me dá outra estrela, será? Ah, eu posso colocar até 3 estrelas em cada ponto desse. Ok, galera. Até uma coisa que eu não sabia. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Esse jogo é simplesmente fantástico. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai continuar com a nossa expansão aqui. A gente precisa anexar esses lugares. A gente precisa fazer um monte de coisas. Será maravilhindo anexar esse negócio aqui, né? Mas, infelizmente, eu não tenho a influência necessária, né? Lembra que eu falei que a influência é, tipo, insanamente necessária? Pois é. Então, tá aí a explicação. Você, por favor, vá explorar. Você, por favor, entra aqui. Eu quero te dissolver aqui. Beleza, ok? Porque eu realmente quero colocar mais população aqui, aumentar a produção, enfim, coisas desse tipo. O resto dos comandos aqui nós vamos tomar no próximo episódio, tá bom, galera? Mais do que eu apresentei pra vocês comigo. Aquele abração do ar. Espero vê-los em breve. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.